Boa noite Brasil, boa noite mundo. Mais uma vez estamos ao vivo aqui no Hangout sobre diabetes e obesidade com o doutor Lair Ribeiro, nesta terça-feira, 29 de março de 2016. Sejam bem-vindos mais uma vez, vocês todos aqui do Brasil, todos os estados presentes, até agora já na sala aqui, 4.436 pessoas já nos assistindo, está sendo um sucesso a nossa audiência aqui. Eu sou Fernando Betete, jornalista especializado na área da saúde há mais de 20 anos e diretor da Academia Lair Ribeiro. A Academia Lair Ribeiro é um portal de conteúdos online que reúne todo o acervo do doutor Lair Ribeiro, em e-books, vídeos, acervo, este disponível a médicos e pessoas em geral por meios de assinatura anual. Centenas de pessoas nos últimos dois anos já tiveram a vida transformada por meio das informações desse rico acervo do doutor Lair Ribeiro. Seja você também um assinante, afinal, viver mais e viver melhor só depende da nossa iniciativa. Saiba mais acessando AcademiaLair Ribeiro.com.br. A Academia Lair Ribeiro, periodicamente, promove hangouts com temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, com o doutor Lair Ribeiro, logicamente. Em breve, divulgaremos a data e o tema do nosso próximo encontro. O tema de hoje é diabetes. Destaquemos o seguinte, pessoal, em momento algum estamos aqui com o objetivo de prescrever tratamentos. Os assuntos aqui tratados têm caráter informativo e científico. Sempre recomendamos que antes de quaisquer procedimentos, procurem um médico de sua confiança. Ou seja, o hangout aqui é uma informação que estamos passando para vocês. Você já pode enviar a sua pergunta, está aí na tela abaixo de vocês que estão nos assistindo. Pedimos apenas que as mesmas estejam relacionadas ao tema deste encontro, que é diabetes e obesidade. Perguntas diferentes desse tema serão desconsideradas. Para nós da Academia Lair Ribeiro, é uma enorme alegria estar aqui com vocês e juntos aprendermos um pouco mais com o doutor Lair Ribeiro. Vou falar rapidamente sobre o currículo do doutor Lair Ribeiro. O doutor Lair Ribeiro é médico, cardiologista e neutrólogo. Autor de 37 livros, 17 deles best-sellers, 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos, publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em três universidades locais. Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharpen Don e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje laboratório Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e também na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal profissional. Além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças e modulação hormonal bioidêntica. A título de ilustração e para termos ideia do quanto o doutor Lair Ribeiro estuda e pesquisa, apenas nos últimos dois anos fez mais de 140 DVDs médicos em assuntos diferentes. Senhoras e senhores do Brasil e do exterior, para nós é um privilégio e motivo de honra ouvi-lo, com o tema diabetes e obesidade. Doutor Lair Ribeiro, a palavra é sua. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, internauta. O prazer é nosso estar aqui conversando com vocês. Agradeço o seu tempo de estar aí me assistindo. Espero que eu tenha a oportunidade de responder a sua pergunta. O assunto hoje é extremamente sério, é uma epidemia mundial. O Brasil está nessa parte, os Estados Unidos principalmente, é de onde eu vou estudar a maior parte da estatística que tem lá. Nós vamos conversar sobre uma nova doença, que a Organização Mundial de Saúde chamou de diabetes. É aquela pessoa que é obesa e diabética. Diabetes e obesidade. Então, é a doença que mais cresce no mundo, a diabetes. E, além do problema médico per se, isso causa um problema econômico enorme nos países. E eu vou mostrar para você aqui que a diabetes é uma doença curável. Só que não se cura com remédio, porque ela é uma doença nutricional. Ela é devida à nossa nutrição. Nos últimos 20 mil anos, os cientistas detectaram que não houve nenhuma mudança no nosso genoma, no nosso DNA. Mas houve uma grande mudança na alimentação. E, com isso, advém uma série de doenças. Uma delas sendo a diabetes. A obesidade mais o diabetes. O Brasil, 40% dos brasileiros adultos têm sobrepeso. Pesam mais do que deveriam. O índice de massa corpórea, que nós vamos discutir em detalhes depois, é acima de 25. Mostrando que 40% dos brasileiros são sobrepeso. Estão acima do peso. Mas eu gostaria de começar com uma metáfora. Você sabe que a Terra gira em volta dela mesma. A circunferência do Equador é em torno de 40 mil quilômetros. A cada 24 horas, a Terra faz um giro. Ela está mais ou menos em uma velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Além disso, ela roda em volta do Sol. É o chamado movimento de translação. Ela faz isso em 365 dias e 6 horas. A uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Sem contar que a galáxia láctea, onde nós vivemos, onde está o sistema solar, ela se desloca a uma velocidade de mais ou menos 810 mil quilômetros por hora. Então, se você somar isso tudo, nós estamos a mais de 918 mil quilômetros em velocidade, girando no espaço. Mas você tem a percepção que você está parado. Não é verdade? Apesar de você estar indo em uma velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora. Você tem a sensação que você está parado. Isso se chama percepção. A percepção é que nós estamos parados. Nós ainda não nos demos conta, não estamos percebendo, que o sistema nutricional nos ensinado, nos últimos 40, 50 anos, está nos levando à doença. E isso precisa ser reestruturado. Então, essa aula aqui, ela vai mais ou menos na contramão do que você está acostumado a escutar. Porque a alimentação que é indicada aí não está funcionando. Se você, o músculo dos Estados Unidos, que tem estatística, um terço dos americanos é obeso. Um terço dos americanos tem sobrepeso. Então, só um terço dos americanos são desse ponto de vista saudáveis. 25% das pessoas americanas entre 65 e 74 anos são diabéticos. 25% dos adolescentes americanos obesos são diabéticos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, com a alimentação errada que nós temos, isso criou um problema. E esse problema está cada vez mais volumoso. E a esperança errada é de que isso vai poder resolver com remédio. Porque você que é diabético, você está na expectativa de que o desenvolvimento científico, médico, vai trazer um remédio que você vai tomar uma pílula e está resolvido o seu problema. E não é assim. Por outro lado, você que é diabético, se você cair a ficha para você, se você tiver a percepção de que é um problema nutricional e você mudar a sua nutrição, você cura o seu diabetes. Eles fizeram um estudo na Austrália, eles pegaram um grupo de aborígenas, que são os índios da Austrália, são chamados aborígenas, pegaram descendentes e descendentes de aborígenas que moravam na periferia de Sydney, na Austrália. Pegaram um grupo desses aborígenas, levaram eles de volta para a floresta e por três semanas, 21 dias, eles tinham que comer a comida dos seus ancestrais. Comida de índio não tem açúcar. Isso não existe. Então eles foram obrigados a comer sem açúcar, sem carboidrato, o que os ancestrais comiam, que ainda se encontra na floresta da Austrália, pessoas ingerindo comida, que ingeriam há 20 mil anos atrás. E em três semanas, três semanas, a glicemia desses indivíduos, ou seja, a glicose no sangue, normalizou. Boa notícia para você, né? Agora, se você quer resolver isso no seu caso, você tem que se propor a mudar a sua alimentação. Você vai aprender aqui comigo, você tem que diminuir substancialmente a ingesta de carboidratos. Mas antes de chegar lá, nós gostaríamos de conversar um pouquinho com você sobre como tudo isso acontece. Nós temos um órgão chamado pâncreas, um órgão chamado tiroides, e dois órgãos chamados adrenais, antigamente chamados de supra-renais. Esses órgãos, a tireoide, o pâncreas e as adrenais, elas funcionam, eles funcionam como se fossem um órgão só. eles funcionam no órgão chamado de unísono. Eles funcionam em unísono. É igual um jogo de xadrez. Você mexe no peão, você não mexeu só no peão, você mexeu no jogo inteiro. Aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um problema tiroideano, se eu tiver um problema pancreático, se eu tiver um problema adrenal, um interfere no outro. Essa tríade, pancreas, adrenais, tiroides, é conhecido com o nome de tríade 1, que é a porta de entrada das doenças. Quando o médico recebe no consultório um paciente com uma doença crônica, é porque essa doença crônica começou pela tríade 1. Ou um comprometimento pâncreas, ou um comprometimento das adrenais, ou um comprometimento da tiroide, ou uma combinação disso, fazendo a pessoa ficar doente. O nosso foco aqui hoje vai ser em pâncreas. Mas eu quero que você mantenha na sua mente aí que as adrenais e a tiraóide também fazem parte desse jogo. Certo? Então vamos começar com os carboidratos. Nós temos, nos nossos alimentos, chamados macronutrientes, são três. Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Os carboidratos e as gorduras são conhecidos com o nome de alimentos energéticos. Eles nos dão energia para a gente viver. E as proteínas são alimentos estruturais. Tudo no nosso corpo é feito de proteína. Seus ossos são feitos de proteína, a sua pele, o seu sangue, seus músculos, são estruturados em proteína. Proteína não é um bom alimento para gerar energia. Para gerar energia, você tem carboidrato e você tem gordura. O paciente que é diabético ou pré-diabético, porque muitos pacientes nunca chegam a ser diabéticos, ficam na área pré-diabética, mas tem comprometimento do mesmo jeito, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, se eu sou pré-diabético, duas, três horas depois que eu almoço, duas, três horas depois que eu janto, esse aumento de açúcar no sangue durante esse período vai provocar um fenômeno chamado glicação. Você já na sua cozinha, você já colocou o leite na panela, já colocou o açúcar e já começou a misturar e esquentar e fez um caramelização. Você fez um tipo de caramelo. Pois é, a temperatura nós já temos, nós somos animais de sangue quente, 36.6. A hemoglobina é uma proteína que está circulando no sangue, carregando oxigênio, é o carreador de oxigênio. E aí, se eu faço uma ingesta muito grande de carboidrato no meu almoço ou no meu jantar, aumento da glicemia, da glicose no sangue, a glicose se junta com a proteína e com o calor do corpo e forma uma proteína, uma hemoglobina glicada. E essa hemoglobina agora glicada, ela virou um ferro velho. Ela agora não carreia oxigênio mais. E você começa a ter uma coisa chamada hipóxia. Você começa a ter falta de oxigênio chegando à célula, você não tem mais hemoglobina para carregar isso. E se sobrar glicose, glicose, ela é armazenada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Então, e nesse processo, quando você ingere a glicose, você tem que fazer uso da insulina, que é o grande vilão da história aqui hoje. É a insulina. O problema não é a glicose aumentada, não é o açúcar aumentado no sangue. É que o açúcar aumentado no sangue aumenta a insulina. A insulina aumentada cria resistência. Vou fazer uma analogia para você. se tem um barulho que está te incomodando, mas se esse barulho ficar lá o dia inteiro, no final do dia, você já não escuta ele mais. Você cancela ele da sua cabeça. Se algo estiver te incomodando o tempo todo, chega uma hora que você se desliga daquilo. Se a insulina tem que aumentar porque você está ingerindo muito açúcar, muito carboidrato, essa insulina vai batendo no receptor dela e vai criando uma coisa chamada resistência insulínica. que é a causa do problema do diabético. O problema do diabético não é a glicemia, é a resistência insulínica. Hoje tem cinco estudos importantes no mundo mostrando que quando você normaliza a glicose no sangue, você fica medindo no dedo, você normalizá-la nos cinco estudos grandes a normalização da glicose, os pacientes morreram mais quando normalizaram a glicose comparado com aqueles que não normalizavam. Porque o segredo não é baixar a glicemia, o segredo é baixar a resistência insulínica. E para baixar a resistência insulínica, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que ir de uma dieta rica em carboidratos para uma dieta rica em gordura. Eu sei que quando eu falo essa palavra, você provavelmente pode pertencer a um grupo chamado que eu chamo de gordurofobia. Você tem medo da gordura. Primeiro, porque erradamente você pensa que gordura aumenta colesterol. Primeiro, que colesterol não é gordura. Pá! Colesterol é um alto. E segundo, o colesterol não é feito de gordura. o colesterol é gerado a partir de carboidratos. E nada vem com gordura. Então, o pão que você come, a massa que você come, o doce que você come, além de aumentar a insulina, causar resistência insulínica, levar você a um quadro de pré-diabetes ou diabetes, ele também está aumentando o seu colesterol. Então, se você quiser baixar o seu colesterol, o que você tem que fazer é diminuir a quantidade de carboidratos que você está ingerindo. E quando você diminui a quantidade de carboidratos, você também emagrece e você também melhora o seu perfil glicêmico. Então, isso é muito importante você entender. Hoje, a insulina, você pode medir ela de manhã, o ideal, ela está abaixo de 5, o normal, o ideal, é de 2 a 5. Apesar do exame de laboratório falar 23, 3, o ideal, ela está abaixo de 5. Quanto mais baixo ela estiver até 2, é o ideal. Para baixo de 2, já não é ideal. Você deve conhecer pessoas extremamente magras que comem o que querem e não engordam. Muitas dessas pessoas têm o contrário. Elas têm deficiência de insulina. Elas nasceram geneticamente com um gen que diminui a produção de insulina. Então, elas têm insulina de menos. E quem tem insulina de menos não consegue engordar. Quem tem insulina de mais engorda. Toda pessoa obesa tem níveis de insulina alto. A insulina é um hormônio lipogênico. Ele engorda. Então, você tem a insulina basal, chamada basal, que você mede na parte da manhã em jejum depois de 8 horas, não é depois de 12, muita gente faz o exame errado de sangue, porque a glicose e a insulina têm que ser medido com 8 horas de jejum. Se você mede com 12 horas de jejum, o resultado já não é válido, porque, é claro que você vai passando mais tempo sem comer e a glicose vai baixando e você pode pensar que a sua glicose está normal e, na realidade, você ficou 12 horas sem comer. Então, isso aí é uma glicemia de 12 horas, não é uma glicemia de 8 horas e todos os parâmetros fornecidos pelo médico para você são de uma glicemia de 8 horas. Então, a próxima vez que você for medir a sua glicose no sangue e a sua insulina no sangue, você tem que fazê-lo, levando em consideração 8 horas. E, à medida que você aumenta a insulina, você aumenta a chamada índice de massa corpórea. A índice de massa corpórea é o seguinte, é você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Isso tem que estar abaixo de 25. Se der entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Se der entre 30 e 35, você tem obesidade tipo 1. Se der entre 35 e 40, você tem obesidade tipo 2. E se der acima de 40, você tem obesidade mórbida, que são os pacientes que vão orientar para fazer cirurgia bariátrica. Então, você para ter uma cirurgia bariátrica para você diminuir, reduzir o seu estômago ou fazer um bypass intestinal, você precisa ter 40 de índice de massa corpórea. Então, olha o que está acontecendo no Brasil. Você é obeso, você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS, você vai lá e o seu índice de massa corpórea é 37. E os médicos dizem para você, nós não podemos me operar, porque o SUS exige que você tenha 40. Aí você, tá bom, deixa comigo. Você vai para casa e começa a fazer uma dieta de engorda. Você já é obeso e agora está fazendo uma dieta de engorda para atingir o número 40 para ser operado. Você acha que isso é um absurdo, mas isso existe com muita frequência no Brasil. Pessoas obesas tentando engordar mais ainda para poder cair na permissão lá para fazer a cirurgia bariátrica, que não é a solução também. Porque depois que você faz uma cirurgia bariátrica, você tem uma série de consequências o resto da vida e você deve ter visto aí na televisão as pessoas voltam a engordar. Infelizmente, a maioria volta a engordar. Então, essa não é a solução. A solução é muito simples. Eu não estou dizendo que é fácil. Ela é simples. nem tudo que é simples é fácil. Andar no acabo de ácido de um prédio para o outro é muito simples. É um pé na frente do outro. Só isso que você tem que fazer. Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Curar diabetes é muito simples. É só você diminuir drasticamente a sua ingestão de carboidratos. Não é fácil. Por quê? O açúcar, o carboidrato vicia mais do que a cocaína. Eles fizeram estudo em ratinhos e camundongos onde eles colocavam um pratinho com açúcar ou um pratinho com cocaína misturado com água. A água foi o jeito que o gato o ratinho camundongo beber. E os camundongos eles filmavam eles passavam muito mais tempo na água que tinha misturado açúcar do que na água que tinha misturado cocaína. E foi mostrado que é mais viciante. Nós estamos viciados em açúcar e não nos damos conta disso. Nós alteramos nosso paladar para fazer isso e quando você tem esse açúcar você tem um aumento de resistência insulínica. Não é só aumento isso causa uma série de coisas. Por exemplo se você do sexo feminino está nos assistindo isso reconhece uma coisa chamada sino do ovário policístico onde a mulher ela começa a ter irregularidade menstrual um mês ela leva 28 dias o outro é 24 o outro é 32 ela começa a variar no ciclo tem um mês que vem muito um mês que vem pouco tem um mês que ela fica menstruada há 4 dias tem um mês que ela fica menstruada há 2 há uma alteração e essa pessoa tem predisposição ao escutismo ela tem cabelo crescendo como se fosse barba ela começa a ter umas manchinhas no corpo que se chama acantose nigricans ela começa a ter chamado skin tag ela começa a ter etiqueta de pele começa a aparecer uma coisinha ali aqui no pescoço como se a pele estivesse proliferando e essa pessoa tem a sino do ovário policístico ela tem infertilidade e no fundo ela tem resistência insulínica e se você já foi diagnosticado com sino do ovário policístico você foi recomendado que você tomasse um medicamento chamado metformina que é um medicamento derivado de um fitoterápico muitos médicos prescrevem metformina metformina não sabem disso que é isso é tirado de uma planta é um fitoterápico na realidade que tem suas suas qualidades metformina tem uma ação anti-câncer metformina aumenta a sensibilidade do receptor de insulina fica mais sensível à glicose mas metformina a longo prazo principalmente se você toma mais de mil miligramas por dia por mais de um dois anos você começa a ter deficiência de vitamina B12 você tem deficiência de vitamina B9 que é o ácido fólico e você tem deficiência de coenzima Q10 e causa uma neuropatia causada pela metformina você começa a ter formigamentos nos membros você começa a ter azia você começa a ter refluxo porque a neuropatia também atinge o vago que é um nervo que controla o estômago e o intestino então o vaca acaba se comprometendo é uma coisa quando você come parece que você ingeriu um boi mesmo que você comeu um pedaço de pão só você tem dificuldade na digestão você vai receber omeprazol porque eles acham que você está com refluxo você tem azia você deve estar com ácido demais na realidade você está com ácido de menos então esse processo todo tem que ser levado em consideração então a metformina tem seu valor sim ela melhora o quadro diabético mas ela tem que tomar cuidado porque ela também escolia a B12 a B9 e o coenzima Q10 você pode fazer o seu exame de glicemia o seu exame de glicose e ele está normal mas não quer dizer que você não esteja comprometido com o quadro pré-diabético porque você tem que fazer o que se chama prova de esforço o meu coração pode estar normal o meu eletrocardiograma pode estar normal eu subo numa esteira ergométrica eu ando a uma velocidade grande e de repente aparece um problema no meu coração que no repouso não tinha a mesma coisa a analogia você pode fazer para o pâncreas eu posso simplesmente medir a sua açúcar no sangue de manhã em jejum depois de 8 horas de jejum chama glicemia de jejum e ela está normal mas eu posso te enviar para um laboratório e você fazer um teste de tolerância à glicose oral onde eles vão te dar 75 gramas de glicose em 300 ml de água e você vai tomar e eles vão medir a sua glicose no sangue por 2 horas 2 horas e meia a cada 30 minutos e de repente vai estar aumentado vai estar elevado e lá na glicemia em jejum não tinha nada então só pelo fato de você ter a glicemia em jejum normal não quer dizer nada só tem garantia que está tudo certo se a sua insulina for menor que 5 em jejum aí você não precisa fazer mais nada aí é garantido e você aprendeu e é que todo mundo segue que o seu açúcar no sangue não pode passar de 99 miligramas por decilitro só que eles têm estudos mais recentes mostrando que aquelas pessoas que têm 92 seguidas por 10 anos a maioria desenvolve diabetes ou pré-diabético então isso é muito importante você entender esse processo mas eu estava dizendo que tem estudos tem 5 estudos o ACORD o ADVANCE o VAST o ORGEN e o TECOS que são que é o feito em 2015 são estudos mostrando que apesar de você controlar a glicemia você continua a pessoa controlou a glicemia mas morreu mais do que aqueles que não trataram a glicemia então o foco não é tratar a glicemia o foco é tratar a resistência insulínica eu fiz essa introdução nós agora vamos abrir para perguntas certo e nós vamos poder interagir melhor porque eu sei que tem muitas perguntas aí então Fernando vamos lá para as perguntas ok Dr. Laírio agradecemos essa belíssima introdução acho que foi bastante esclarecedora a respeito então do diabetes essa parte bem didática aí antes de começarmos fazer as perguntas pessoal peço aqui a liberdade para vocês a gente vai estar manipulando aqui o sistema agora e vamos aqui as mensagens dos nossos patrocinadores a Academia Lair Ribeiro é um portal de conteúdos que reúne conhecimento de mais de 40 anos de estudos e pesquisas do Dr. Lair Ribeiro são vídeos e books entrevistas com informações sobre saúde bem estar qualidade de vida e desenvolvimento pessoal e profissional nós temos dois formatos na Academia Lair Ribeiro para o público leico que quer e deseja mais informações num linguajar mais simples nós temos essa parte na Academia Lair Ribeiro e também para profissionais de saúde novidades constantes para você que é médico para você que é profissional da área da saúde é só você acessar www.academia.lairribeiro.com.br e agora já está disponível aí para você o novo DVD do Dr. Lair Ribeiro que é o Diabesidade é um kit com 3 DVDs sobre diabetes e obesidade é o tema que está sendo falado aqui mas logicamente de forma muito mais aprofundada esse kit já está disponível você pode acessar através do telefone 3889-0038 DDD de São Paulo 011 ou acessar o novo site do Dr. Lair Ribeiro www.lairribeiro.com.br você vai entender muito mais profundamente sobre diabetes e vamos já informar aqui que no dia 29 e 30 de abril e 1º de maio vai ter um curso sobre câncer para você profissional da área da saúde esse curso também foi desenvolvido pelo Dr. Lair Ribeiro traz informações atualizadas da medicina e foi feito pensando em você profissional da área da saúde então você tem um encontro com o Dr. Lair Ribeiro dia 29 e 30 de abril dia 1º de maio das 9 às 18 horas procure já são poucas vagas acesse pelo lairribeiro.com.br e queremos agradecer a Nutrigênis que é a patrocinadora oficial dos hangouts públicos e gratuitos do Dr. Lair Ribeiro uma das formas cientificamente comprovadas de ajudar o seu organismo a ser mais saudável é por meio da suplementação nutricional e você quer acessar agora o site da Nutrigênis todo o site da Nutrigênis com 30% de desconto para você aqui uma oferta especial para os nossos internautas a respeito aí do nosso tema de hoje de obesidade então 30% durante essa semana aí para você acessar ok? primeira pergunta Dr. Lair Ribeiro Marcos Silva de São Paulo Capital por que o senhor sempre diz que percepção é realidade e o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pois é percepção é realidade tudo mais é ilusão aquilo que você não percebe não é real para você eu dei o exemplo de você estar a mais de 900 mil quilômetros por hora no espaço mas a percepção que você tem é que você está parado então você não vai fazer nada por causa disso você está parado a percepção é parada a percepção que você tem de que a orientação que se tem de alimentação é certa você aprendeu assim seus pais aprenderam assim nos últimos 40 50 anos nós estamos sendo enganados na forma de nos alimentar a consequência está aí gente nada fala mais alto que resultado as pessoas estão doentes tem mais câncer tem mais diabetes tem mais hipertensão todo mundo está mais doente pode até estar vivendo mais mas vivendo mais tempo doente esse é que é o problema então se você não fizer uma mudança drástica na sua alimentação você vai fazer parte dessa multidão de doentes o alerta que eu tenho aqui para você é o seguinte não precisa seguir essa rota tenha uma percepção diferente e procure diminuir a sua ingesta de carboidratos como nós vamos discutir aqui através das perguntas bom a Márcia Rodrigues de Fortaleza do Ceará pergunta quanto existe de açúcar glicose no sangue doutor Laer é você tem mais ou menos em torno de 5 litros de sangue circulando e você se você tem uma glicemia em torno de 100 miligramas por ml se você multiplica isso aí dá em torno de 5 gramas de açúcar no sangue que corresponde a mais ou menos a uma colher de chá agora você imagina você come um chocolate você toma um refrigerante você toma um suco de lata que tem 13, 14, 15 às vezes 30 gramas de açúcar eu conheço suco de lata que você pensa que é suco de fruta que tem 35.3 gramas de açúcar é 7 vezes a quantidade de açúcar que tem no seu sangue quando isso cai no seu sangue o que isso vai fazer? isso vai estimular a sua insulina a insulina vai aumentar vai causar resistência insulínica tem que produzir mais insulina os pâncreas eventualmente vai ficar cansado vai entrar em exaustão e você se torna um diabético tomando suco de fruta enlatado tomando refrigerante essa não é a solução cuidado com tudo aquilo que é líquido e doce em geral eu recomendo você não tomar nada que seja líquido e doce porque é difícil você separar vem com nomes diferentes para te enganar mas no fundo no fundo você está ingerindo carboidrato e açúcar doutor, ele tem uma pergunta aqui do nosso assinante da academia é Rui Yoshiki Katsuno é sabido que existe um tratamento de reversão da diabetes tipo 2 pela alimentação viva crudivorismo ou seja vegetais crus aplicado pelo médico Gabriel Cosses nos Estados Unidos e no Brasil assim por que alimentação cozida e carne animal contribuem para os problemas de diabetes? pois é, é verdade sim não precisa ser alimento vivo alimento vivo é uma das opções existe mais de um caminho que leva a Roma esses aborígenas australianos que foram comer a comida dos ancestrais que é a comida paleolítica a comida paleolítica não era uma comida viva quero que você saiba disso mas eu sou a favor sim que a comida viva também tem o seu valor mas nem todo mundo tem acesso a comida viva eu quero que você entenda isso é um pouco complicado então para a massa quem tem acesso a comida viva parabéns é isso mesmo o Gabriel faz um trabalho lindo mas acontece o doutor Gabriel lá dos Estados Unidos o Alberto daqui que é da mesma linhagem mas o que é o importante a mensagem que eu quero trazer aqui é mais simples do que isso é você diminuir a sua ingestão de carboidratos e aumentar a sua ingestão de gorduras boas do mesmo jeito que você conhece o colesterol bom e o colesterol ruim existe a gordura boa e a gordura ruim ômega 3 é gordura boa ômega 9 é gordura boa ômega 6 não saturado não oxidado é gordura boa o pessoal falou nós temos que ingerir ômega 3 porque a gente ingere muito ômega 6 a gente ingere muito ômega 6 doente porque o ômega 6 que você compra no supermercado ele já está parcialmente hidrogenado você ingerir um ômega 6 saudável faz uma diferença absurda por exemplo não existe ômega 3 na pele sabia? mas a pele é rica em ômega 6 então se você aplica ômega 6 na pele que não está oxidada sua pele fica muito bonita só com ômega 6 só aplicar ômega 6 nós precisamos de ômega 6 na parede celular então agora gordura trans Deus me livre gordura saturada em excesso também prejudica então você a mentalidade que você tem que sair daqui é o seguinte existem gorduras boas existem gorduras ruins gordura de coco que é também chamado de óleo de coco dependendo de onde você mora porque em geral gordura é sólida óleo é líquido dependendo de onde você mora um dia você vai amanhecer o seu óleo de coco é óleo no dia seguinte ele é gordura ou às 6 horas da manhã ele é óleo às 2 da tarde ele é gordura ou vice-versa 6 horas da manhã ele é gordura à tarde ele é óleo porque o óleo o óleo de coco ele é saturado mas ele é saturado de cadeia média capróico caprínico cáprico láurico muito importante então existem estudos bestsellers mundiais a doutora Mary Mary Potter ela Mary Newport o marinho dela Steve tinha Alzheimer e foi curado com óleo de coco o livro Alzheimer tem cura está na lista dos bestsellers do New York Times em primeiro lugar estava até um mês atrás em primeiro lugar eu não estou criando nada não estou inventando nada está aí para você e ela uma médica pesquisadora não acreditava no óleo de coco que bobagem e começou a dar para o marido dela aprendeu na internet e o marido dela voltou inclusive a dirigir e já não dirigia mais então a comida viva tem seu lugar sim mas nem todo mundo tem acesso a ela mas é um caminho é mais um caminho que leva a pouco doutor Lair Carlos Augusto meu sogro é pré-diabético ele tem 63 anos de idade a glicose dele em jejum é na faixa de 109 faz atividades físicas diárias que é caminhada há mais de 2 anos é ex-fumante e toma atorvastatina mas ele não consegue reduzir a glicose o que o doutor recomenda? é pode ser até que a atorvastatina esteja contribuindo para a glicemia está alta porque por exemplo atorvastatina na mulher o próprio estudo Júpiter mostrou isto a atorvastatina porque o único estudo até hoje que usou estatinas em mulher foi o estudo Júpiter e o estudo Júpiter mostrou que existe um aumento de 40 e tantos por cento na incidência de diabetes com estatina isso também acontece em homens não na mesma proporção é possível que o seu sogro seja sensível atorvastatina e está aumentando a glicemia mas eu quero dizer para você que o pré-diabético prejudica praticamente tanto quanto o diabético água mole em pedra dura tanto bate até que cura tá bom? você fala assim mas como é que eu desenvolvi catarata se eu não sou diabético? você é diabético sim várias horas por dia se você não sabe comer você é diabético 3 ou 4 horas depois do almoço você é diabético 3 ou 4 horas depois do jantar o ideal da glicemia da estudada pelo doutor Richard Bernstein deixa eu fazer um parêntese aqui falar sobre o doutor Richard Bernstein Diabetes Solution é o nome do livro dele ele tem 83 anos de idade ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos ele é diabético há mais de 70 anos ele tem o recorde mundial do Guinness do indivíduo que mais viveu até hoje com diabetes tipo 1 diagnosticado até 2 anos atrás era um japonês que morreu ele agora é o primeiro além disso ele é endocrinologista ele era engenheiro ele resolveu estudar medicina entrou na medicina começou a praticar em 1985 e hoje é um dos grandes endocrinologistas americanos muito procurado porque além de entender profundamente o assunto ele também é paciente então ele estuda para ele também para o interesse dele e ele mostra o seguinte que as pessoas adultas saudáveis devem ter a glicemia em jejum em torno de 83mg por decilitro então isso é que seu avô deve ter seu avô precisa de coenzima Q10 procura um médico se ele vai continuar tomando a torvastatina a torvastatina expolia coenzima Q10 e isso prejudica no lado da glicemia procura um médico que vai receitar para ele com enzima Q10 tá bom? doutor Laíra na alacrante de joia e de joia ela quer dizer se ovos e beipo no café da manhã faz bem? é melhor do que pão? ovos faz bem o beipo infelizmente pelo modo como ele é preparado e pelo modo como ele é conservante ele tem nitrosaminas nitrosaminas você fizer uso de nitrosamina todo dia isso é um produto cancerígeno não é pelo beipo em si é o modo como o beipo é apresentado no mercado o ovo ele não é ele não é para ser comido frito o ovo é para ser comido cozido você põe a água fervendo coloca o ovo ele tem que ficar lá no fundo tá? deitado é o ovo fresco ele fica no fundo deitado o ovo não tão fresco ele fica no fundo em pé o ovo que boiaça tem que jogar fora é muito simples ele tem que ir lá para o fundo então você coloca ele ele vai lá para o fundo você cozinha sete minutos por que sete minutos? porque você tem que matar as salmonelas caso exista lá senão você pode terminar no hospital comendo ovo cru e você passou de sete minutos você começa a desnaturar porque aí os aminoácidos começam a desintegrar as vitaminas então o ideal é sete minutos nem mais nem menos depois que a água está fervendo tá bom? se você for fritar o ovo se você fritar ele por exemplo em canola vai aumentar o colesterol batatinha fritada em canola também aumenta o colesterol mandioquinha fritada em canola também aumenta o colesterol aí já não tem nada a ver com a batatinha nem com a mandioquinha nem com o ovo tem a ver com a fritura em canola doutora próxima pergunta é de Luciene de Portugal ouvi dizer que o consumo diário de canela em pó tem o poder de afastar o diabetes isto procede doutor Laer a canela tem a capacidade de melhorar a sensibilidade insulínica nível de receptor o receptor da insulina fica mais ativado é um contribuinte agora se você ingere canela põe canela na sua comida no seu café da manhã o que for mas se você come muito carboidrato uma coisa vai anular a outra mas sim contribui é um dos fatores que contribui canela é um condimento que quando usado melhora diminui a resistência à insulina melhora a sensibilidade à insulina é verdade queremos agradecer a nossa grande audiência mais de 7 mil pessoas aqui na nossa sala e 13 países assistindo aqui o hangout do doutor Lair Ribeiro sobre diabetes e obesidade queremos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores a academia Lair Ribeiro uma promoção imperdível e você que quer ter acesso a mais informações e informações profundas você pode assinar a academia Lair Ribeiro em 12 pagamentos sem juros você tem o acesso para público leigo e para você profissional da saúde o conteúdo exclusivo e sempre atualizado pelo doutor Lair Ribeiro já está à disposição também no novo site do doutor Lair Ribeiro o DVD com 3 DVDs na verdade é um kit com 3 DVDs sobre o tema diabetes diabetes essa palestra que você está vendo aqui logicamente ela é uma palestra em um nível mais superficial para um público mais genérico mas você tem acesso completo adquirindo através desse DVD diabetes um kit com 3 DVDs é só você acessar o site do doutor Lair Ribeiro .com.br ou ligar para 011-3889-0038 e nesse mesmo telefone você já pode também fazer a sua inscrição para o curso sobre câncer que o doutor Lair Ribeiro vai estar fazendo no dia 29 e 30 de abril e também no dia 1º de maio para você que é profissional da área da saúde e não perca a super promoção da Nutrigênese todo o site hoje em homenagem ao regal aqui com o doutor Lair Ribeiro com 30% de desconto então você acessa www.nutrigênese.com.br e você tem 30% de desconto doutor Lair a próxima pergunta é da Juliana Miron de Tabira Pernambuco uma pessoa obesa ou diabética pode substituir toda a água que bebe por água de coco neste caso tomar 2 litros em médio de água de coco natural faria bem? eu não recomendaria não eu acho que você tomar água de coco é importante eu tomo todo dia mas eu acho que você tem que tomar a água comum também porque tem minerais que não tem na água de coco nós precisamos de suprir o nosso corpo com minerais nós temos uma deficiência grande de magnésio que a água de coco não é rica então isso é muito importante o brasileiro em geral tem deficiência de magnésio que o solo para ter magnésio tem que ter água magnesiana para ter água magnesiana tem que ter vulcão e no Brasil não tem vulcão então não tem água magnesiana então o magnésio a Organização Mundial de Saúde destaca o Brasil como um dos países deficientes de magnésio só para você ter uma ideia o magnésio contribui com mais de 300 reações químicas no corpo mais de 300 então a minha recomendação para você você pode fazer uso da água de coco sim mas você não pode confiar só nela você tem que tomar água natural também Lucas Paulo Araújo de Aracaju Sergipe a esteatose hepática um fígado gorduroso compromete a produção de insulina doutor Laíra? claro que compromete quando você tem fígado gorduroso você também tem pâncreas gorduroso a esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado não simultaneamente concomitantemente provoca um acúmulo de gordura no pâncreas e com isso o pâncreas com esteatose o pâncreas gorduroso ele diminui a produção nas hidrotas de Langerhans que produzem insulina então uma pessoa um paciente que tem esteatose hepática que tem o fígado gorduroso significa que está ingerindo muito carboidrato ele também tem um pâncreas gorduroso e no momento que você trata o fígado gorduroso você também está tratando o pâncreas gorduroso e a produção de insulina ele vai aumentar isso pode inclusive chegar a reverter o diabetes tá bom? Márcio Salles Honorato de Brumenau Santa Catarina um abraço aí aos nossos amigos catarinenses diabetes e obesidade tem a mesma causa? tem a mesma causa é o que nós estamos mostrando tanto o diabetes por isso que andam juntos se você olhar os mapas de evolução dos anos nos Estados Unidos onde a estatística é muito boa eles são irmãs gêmeas mãos dadas crescem juntos iguais a índios porque a fisiopatologia é a mesma é a resistência insulínica o obeso tem resistência insulínica o diabético tem resistência insulínica então a resistência insulínica é o denominador comum tanto do diabetes quanto da obesidade quando eu trato a resistência insulínica eu não só curo e eu não tenho vergonha de dizer curo porque é curável diabetes tipo 2 é uma doença curável não se cura com remédios porque é uma doença nutricional você não pode curar uma doença nutricional com remédio não está a deficiência de janúvia nem de galvos nem do que quer que seja a pessoa tem uma resistência insulínica causada pelo excesso de insulina causada pelo excesso de carboidrato você baixando a sua ingestão de carboidrato você baixa o nível de insulina e você baixa a resistência insulínica a meta final já que a oportunidade que se aparece aqui é você estudar a dieta cetogênica eu hoje de curiosidade eu entrei no amazon.com para ver quantos livros existem publicados de dieta cetogênica eu fui até a página 8 e contei 100 e até a página 101 então eu posso garantir com você que eu fui até os 100 eu posso garantir para você que tem pelo menos 100 livros de dieta cetogênica publicado no amazon.com você entra no amazon.com books e põe lá D-T-H-E cetogenic diet você vai ter mais de 500 livros eu fui até os 100 ainda tinha eu estava na página 8 e até a página 101 então você imagina vamos falar do que eu vi mais de 100 livros um assunto que tem mais de 100 livros publicado no amazon.com a maioria da medicina brasileira não sabe nem que existe dieta cetogênica cura epilepsia você pega uma criança que tem 30 40 convulsões por dia em uma semana na dieta cetogênica passa a não ter nenhuma o Jim Abrams pai do Charlie o Charlie tinha 40 convulsões por dia já tinha feito duas cirurgias no cérebro para diminuir tomando todos os remédios e ele descobre o Johns Hopkins a Universidade de Johns Hopkins que é onde a casa da dieta cetogênica dieta cetogênica começou na Mayo Clinic há mais de 90 anos 95 anos atrás e foi para Johns Hopkins e ele vai para o Johns Hopkins ele interna o Charlie lá o filho dele em menos de uma semana foi para zero ele não tinha mais convulsão esse Jim Abrams é um produtor de Hollywood e ele falou assim eu vou fazer o mundo conhecer isso ele é amigo particular da Meryl Streep ele então pede a Meryl Streep para fazer um filme que ela não cobrou sobre o meu filho Charlie é o nome do livro do filme em português onde você vai ver toda essa descrição então se você quer melhorar sua performance atlética se você quer melhorar sua diabetes se você quer melhorar sua obesidade você tem que aprender a trabalhar com dieta cetogênica a dieta comum orientada para os diabéticos eles ingerirem 60 a 70% de carboidratos por isso que eles não curam nunca e aí a dieta cetogênica é o contrário você vai ingerir 70% de gorduras boas de azeite de oliva de ômega 3 de ômega 6 de óleo de coco e aí você vai passar a queimar ao invés de queimar açúcar o seu corpo vai precisar aprender a queimar beta-hidroxbutirato acetoacetato e acetona que são os corpos cetônicos que o seu cérebro aprende a usar você não tem mais cansaço mental você pode trabalhar 8, 10, 12 horas seguidas intelectualmente você resiste e a sua performance como atleta melhora tem livros muito bons no Amazon.com mostrando atletas que melhoram a performance usando a dieta cetogênica bom doutor o Flávio de Moraes ele pergunta qual a forma mais eficaz de combater a intolerância à glicose e a consequente resistência à insulina ele é adepto a fazer exercícios de alta intensidade e pergunta se isso seria uma das maneiras de combater essa intolerância isso é uma das maneiras não tenha dúvida mas a principal é jejum então quanto mais tempo você ficar sem comer então vamos supor você jantou 6 horas da tarde você só vai tomar café às 10 horas da manhã do dia seguinte você ficou 12 mais 4 16 horas de jejum isso se chama jejum intermitente isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde é você passar muito tempo sem comer eu sei que você conhece uma história aí que manda comer de 3 em 3 horas isso é balela isso é mentira os estudos mais recentes estão mostrando exatamente o contrário que o quanto mais tempo você passar sem comer que é o chamado jejum intermitente a sua insulina baixa a sua glicemia baixa e você começa a queimar gordura você tem muito mais gordura armazenada do corpo do que glicogênio nós armazenamos a glicose no nosso corpo na forma de glicogênio nós temos em torno de 2 mil calorias de glicogênio armazenado nós temos em torno de 40 mil calorias de triglicérides armazenado se eu aprender a queimar gordura eu tenho muito mais combustível para usar só que o corpo desaprendeu de como queimar gordura na era paleolítica eles matavam o animal olha só escuta essa eles matavam o animal tiravam as vísceras da parte gordurosa e deixavam a carcaça magra no mato para os outros animais comerem a noite ninguém levava a carcaça magra para casa levava gordura levava o coração levava o fígado levava os rins só comia isso e deixava a carcaça magra nossa com essa gordurofobia enganaram a gente aí você não come nada de gordura aí você tem uma doença que eu chamo de deficiência lipídica falta gordura no seu corpo a Maria Adelaide de Belo Horizonte pois não doutor pode continuar quem faz você engordar não é a gordura que você come é o carboidrato que vira gordura tá bom a Maria Adelaide de Belo Horizonte está perguntando a respeito ela gosta sempre de estar tomando uma cervejinha se a cervejinha no final do dia contribui para aumentar a diabetes é o problema da cerveja é que ela é feita de cevada e a cevada é rica em glúten se você tem uma hipersensibilidade ao glúten então com o passar dos anos essa hipersensibilidade ao glúten pode levar você a ter diabetes esse é o grande problema da cerveja ela é feita de cevada o trigo o centeio a cevada e a aveia a aveia per se não tem glúten mas se ela for armazenada e manipulada no mesmo galpão onde armazena e manipula o trigo existe uma contaminação cruzada tanto é que você tem que comprar aveia escrita assim aveia sem glúten parece um preonasmo porque como sem glúten a aveia não tem glúten ela não tem glúten na natureza mas quando ela é armazenada no mesmo galpão do trigo ela pega por contaminação cruzada então a aveia o centeio a cevada e o trigo tem glúten e glúten é um problema muito sério inclusive é um dos causadores do aumento da resistência insulínica e consequentemente diabetes então a minha recomendação para você é o seguinte eu tenho que fazer um teste para ver se você tem hipersensibilidade ao glúten se você não tem hipersensibilidade ao glúten não tem problema nenhum pode tomar sua cerveja se você tem hipersensibilidade ao glúten eu recomendo que não faça a próxima pergunta é de Michael de Michael Marques de Salvador Bahia a meta do tratamento de diabetes é normalizar o açúcar no sangue ponto final? não não é normalizar o açúcar no sangue isso é um erro a minha glicemia está normal isso não quer dizer nada os cinco estudos que eu citei para vocês aqui principalmente o Accor e o Vest eles mostraram o seguinte que aqueles pacientes que tinham o açúcar mais controlado do sangue foram os que tiveram mais eventos clínicos mais infarto mais acidente de osteoacerebral e mais morte então essa ilusão de que você tem de que se a sua açúcar no sangue estiver controlado está tudo bem não é verdade o foco não é a glicose não é a glicemia a glicose no sangue chama glicemia não é a glicemia o foco é a resistência insulínica eu quero saber o seguinte quanto que você tem de insulina em jejum essa é a pergunta que vale ouro se você tiver uma insulina menos de cinco eu sei que você vai viver muitos anos com saúde se você tem uma insulina de 23 que é o limite superior do laboratório você é uma pessoa doente você pode não manifestar sintoma hoje mas você por dentro está doente já está doente mesmo sem sintoma Dr. Wilson Maziero trabalha na empresa do governo boas doses de magnésio de malato com água ozonizada ajuda a combater e prevenir diabetes ajuda o magnésio de malato ele diminui também a resistência insulínica como faz o ácido alfa-lipóico como faz a canela mas ele além disso ele tem outras características importantes a água ozonizada ou ionizada que ele está falando ozonizada ozônio ele tem uma propriedade muito interessante na água porque ele neutraliza as contaminações que tem na água se você tiver uma água por exemplo que tem uma contaminação de micróbios ou de metal pesado o ozônio vai lá e neutraliza isso tem até vídeos muito interessantes no youtube mostrando a ação dele como se combina essas coisas é muito interessante sim tá bom agora sim doutor a próxima pergunta é Marta Soares de Jaú São Paulo por favor pouco tempo de sono tem relação com glicemia alta trabalhar a noite e dormir de dia aumenta a glicose aumenta sim então deixa eu te falar primeiro privação de sono é uma das causas de diabetes se você dorme menos de 7 horas por noite a longo prazo você paga um preço por isso é rara a pessoa que pode dormir menos de 7 horas sem ter consequência então em sono você não consegue recuperar aí eu vou dormir mal durante a semana e vou recuperar sábado e domingo isso não funciona desse jeito você aumenta a resistência insulínica então é importante você entender isso qual é a segunda parte da pergunta? Fadi volta na pergunta ali Leandro dormir pouco ali trabalhar a noite e dormir trabalhar e dormir de dia tá bem se você faz isso sempre prejudica mas não prejudica muito o pior é aquele que uma semana trabalha de dia outra semana trabalha de noite esse vai adoecer porque o ritmo circadiano o corpo precisa de um ritmo circadiano se eu troquei a noite pelo dia mas fiz isso sempre o corpo acostuma agora se uma semana eu durmo em casa durmo durante o dia a outra semana eu durmo durante a noite aí nessa defasagem de ritmo circadiano essa pessoa vai viver menos e pode ter resistência insulínica e diabetes em consequência disso o Moisés do Prado de Belo Horizonte outra vez o que são incretinas é bem complicado essa pergunta incretinas são substâncias liberadas na parede intestinal a principal delas é a GLP-1 glucagon like peptide peptídeo a incretina ela aumenta a produção da insulina via amilina estimula as ilhotas de Langerhans a produzir insulina ela aumenta a saciedade você perde a fome e ela diminui o esvaziamento gástrico existem remédios novos diz que é antiético falar o nome do remédio eu acho que é antiético não falar por exemplo o Galvos e o Janúvia que alguns de vocês que estão me assistindo tomam eles são análogos da GLP-1 são remédios novos ainda não sei as consequências que terão não posso garantir eu acho que um remédio para você garantir que ele é bom ele tem que estar pelo menos sete anos no mercado para ver se não teve problemas porque tem remédio que só começa a dar problema a longo prazo mas eles são GLP-1 e eles são usados também não eles desculpa eles não são análogos do GLP-1 eles são inibidores da DPP-4 DPP-4 é uma enzima que destrói a incretina então quando eu iniba a DPP-4 eu mantenho a GLP-1 então eles atumam desse modo existem remédios que são análogos da GLP-1 como é por exemplo o bieta como é por exemplo a victosa esses são produtos que são análogos da GLP-1 dessa incretina que nós estamos conversando é uma pergunta que está vindo de Londres aqui Mário Manília além do ácido alfa-lipoico quais outros suplementos o senhor poderia estar ilustrando aqui para combater a glicemia bom nós já falamos do magnésio que ajuda muito nós já falamos do canela que ajuda o alfa-lipoico hoje ele tem na forma R também é interessante porque é mais poderoso e melhor a biodisponibilidade você tem a benfotiamina e a vitamina B1 na forma lipossolúvel que o alfa-lipoico a benfotiamina B12 ajuda no tratamento das neuropatias que o paciente com diabético diabético a longo prazo principalmente fazendo uso de metformina ele termina com neuropatia ou periférica ou vagal e esses produtos o alfa-lipoico o R-lipoico a benfotiamina a glutationa o magnésio ajuda a B12 a B6 ajuda no tratamento dessas neuropatias ok queremos agradecer mais uma vez a grande audiência que estamos tendo aqui a audiência não para de crescer estamos chegando a quase 8 mil pessoas ao vivo aqui juntamente conosco e de vários países queria mais uma vez reforçar aqui a informação da Academia Lair Ribeiro você pode assinar a Academia Lair Ribeiro em até 12 parcelas sem juros tanto para o público leigo como para o público médico para o profissional da saúde acesse através da Academia Lair Ribeiro .com.br e faça já a sua assinatura já está disponível para você fazer a sua aquisição do DVD o kit de DVD de obesidade são 3 DVDs que você pode acessar no novo site do Dr. Lair Ribeiro é o www.lairribeiro.com.br e lá você vai ter além desse DVD de obesidade que é o tema muito mais profundo abordado na aula de medicina pelo Dr. Lair essas informações que estão sendo colocadas aqui informamos também que no dia 29 e 30 de abril e 1º de maio Dr. Lair Ribeiro vai fazer mais um curso sobre câncer 011-3889-0038 ou acesse o site do Dr. Lair Ribeiro para mais informações é um curso específico para profissional da área da saúde e para você que está navegando aí na internet o site www.nutrigenes.com.br com 30% em todo o seu site para ajudar você a melhorar a sua saúde voltamos aqui ao vivo com o Dr. Lair Ribeiro e agora mais uma pergunta Dr. Lair Ribeiro de Newton Michelato de Campina Grande de Paraíba a pergunta do Newton é a seguinte quais os níveis de açúcar no sangue glicemia para caracterizar o diagnóstico de diabetes e quais são os níveis ideais de glicose no sangue pois é para se fazer o diagnóstico você tem que ter acima de 99 em jejum você tem é pré-diabético acima de 125 em jejum você é diabético então para considerar que você é diabético você tem que estar com 126 para cima em jejum se você faz a curva glicêmica a tolerância à glicose oral você tem que o máximo que você pode ir é a 139 se você for a 140 você já está pré-diabético e você não pode passar de 199 se você durante a curva glicêmica durante o teste de tolerância à glicose oral se você tiver acima de 199 miligramas por decilitro ou seja 200 201 202 assim por diante você é diabético então diagnóstico de diabetes em jejum acima de 125 depois do teste de tolerância oral à glicose acima de 199 Dr. Laíra a próxima pergunta do João José Corce ele tem uma hipofunção do pâncreas quais os alimentos e suplementos que ele deve utilizar o que é a hipofunção do pâncreas também né é o pâncreas ele é um órgão que tem duas partes ele tem a parte exócrina e ele tem a parte endócrina pelo que ele está falando ele está se referindo a parte exócrina a parte exócrina é a seguinte o pâncreas produz nove enzimas na realidade ele produz os chamados zimógenos e esses zimógenos vão ser ativados e vão virar enzimas tá então o zimógeno ativado vira enzima vou dar um exemplo ele usa ele produz o pepsinógeno que sobra a ação da enteroquinase e vira pepsina a pepsina agora é um ativador de vários zimógenos então pelo que ele está me dizendo o problema dele eu estou entendendo assim é ele tem uma disfunção exócrina para ele compensar isso ele tem que ingerir enzimas pancreáticas então ele vai em uma farmácia de manipulação e eles fazem um pool para ele de enzimas são nove enzimas pancreáticas não precisa de todas elas ele tomando umas quatro ou cinco tá bom aí o farmacêutico farmacêutico farmácia de manipulação faz um pool de enzimas pancreáticas e você toma isso de preferência nem antes nem depois do almoço nem antes nem depois do jantar durante então você está almoçando mais ou menos no meio do almoço você toma as enzimas você está jantando mais ou menos no meio do jantar você toma as enzimas quando você toma essas enzimas a sua digestão melhora a digestão melhorando a absorção de nutrientes melhora a absorção melhorando a utilização dos nutrientes vai ser melhor então isso desencadeia um processo muito interessante e você ter falta de ter hipofunção pancreática enzimática você também perturba o que se chama microbiota intestinal que são as bactérias que vivem no nosso intestino nós temos 10 elevado a 13 células mas nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino ou seja do ponto de vista numérico nós somos 90% de bactéria e 10% humanos nós temos mais 10 vezes mais bactérias do que células e essas bactérias a maioria delas são friendly são amigas são simbióticas que a gente chama e à medida que você vai tendo distúrbio de hipofunção pancreática enzimática as bactérias ruins vão aumentando de número e as bactérias boas vão diminuindo de número isso causa distúrbios intestinais pode causar diarreia pode causar constipação deprime o seu sistema imune você pega a gripe mais fácil predispõe a doenças crônicas como o caso do câncer então é muito importante você corrigir essa hipofunção enzimática pancreática tem uma pergunta interessante aqui do Joffert Piton ele fala que na dieta cetogênica a ingesta alta de gorduras boas também não serão transformadas em glicose então qual a diferença entre comer carboidratos e gordura? não gordura proteína se transforma em glicose gordura não se transforma em glicose glicose se transforma em gordura é o contrário porque para virar gordura precisa de glicerol glicerol vem do carboidrato então glicose vai ajudar a formar gordura gordura não vira glicose proteína pode virar glicose existem certos aminoácidos eu vou citar dois para você um é a alanina outro é a glutamina que são chamados glicogênicos ou seja eles podem se transformar em glicose por um fenômeno chamado gliconeogênico nós temos aminoácidos essenciais leucina valines leucina lisina finolanina treonina metionina e triptofano são oito nós temos ácidos graxos essenciais que é o linoleico e o alfa-linolênico mas eu pergunto para você qual é o carboidrato essencial que nós temos não tem você ficou mudo não tem carboidrato essencial você tem aminoácidos essencial que você não consegue viver sem ele você tem ácido graxo essencial que você não consegue viver sem ele mas você não consegue necessitar um carboidrato essencial por quê? porque tudo pode caminhar para a glicose tanto a proteína ela pode virar glicose quanto um outro carboidrato qualquer pode virar glicose então eu posso fazer a gliconeogênese por isso que eu não preciso teoricamente engenharia de carboidrato porque se eu precisar o meu corpo faz entende isso? tá bom queremos agradecer a nossa audiência estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo com o doutor Léo Ribeiro mais uma pergunta do Fernando Martins vitamina D3 ajuda a controlar a glicose? ajuda a controlar a glicose sim a vitamina D3 na realidade ela não é uma vitamina ela foi erradamente quando descoberta chamada de vitamina ela é na realidade o mais potente hormônio esteroidal no corpo e a forma ativa dela 1,25 de hidroxid 3 geralmente não é medida nós medimos 25 hidroxid que é a pré-vitamina e esse 25 hidroxid o ideal ele está em torno de 50 apesar do Brasil ser um país tropical apesar do sol aqui brilhar quase 365 dias por ano nós brasileiros temos deficiência de vitamina D3 porque nós criamos o que eu chamo de heliofobia nós temos medo do sol e isso nós pagamos um preço muito alto por isso porque toda a energia vem do sol nós existimos por causa do sol tudo vem do sol a fotossíntese vem do sol tudo vem do sol e a vitamina D3 vem do sol porque o raio ultravioleta B bate na sua pele e produz a vitamina D3 como você não vai mais no sol porque o seu carro está parado na garagem e você dirige de manhã e vai trabalhar ele fica lá parado e você volta à noite você faz isso todo dia então você acaba tendo uma deficiência de vitamina D3 a vitamina D3 controla em torno de 2 mil genes alguns deles relacionados com a insulina com a produção de insulina com a resistência insulínica então isso faz uma diferença muito grande então um paciente diabético que tem uma vitamina D3 muito baixa 9, 11, 12 a gente encontra com frequência é difícil até controlar diabetes no momento que você faz a suplementação de preferência sublingual que é o melhor jeito de você fazer a vitamina D3 é sublingual aí pronto aí você consegue normalizar os índices glicêmicos a glicemia doutor Laíra agora uma colega sua do Paraguai Michele Serasi deve ser médica pela pergunta doutor Laíra Ribeiro em um paciente com diabetes tipo 2 que já faz diálise por nefropatia secundária a diabetes posso passar a dieta cetogênica? pode passar a dieta cetogênica sim inclusive existe um produto chamado MixRide que você deve procurar que é uma combinação de aminoácidos na proporção molar certa que você pode dar para o paciente tanto com ciência hepática crônica quanto com ciência renal crônica porque 99% dos aminoácidos são utilizados então isso aí também ajuda muito na hora de você fazer a dieta você combina a parte das gorduras boas com os aminoácidos essenciais na proporção molar certa isso se chama MixRide a mistura certa outra pergunta aqui de Cid Moraes é de Manaus qual a relação entre glicose e Alzheimer? bom hoje o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3 as pesquisas mais recentes chamam agora o Alzheimer de diabetes então tem diabetes tipo 1 que é uma doença autoimune tem o diabetes tipo 2 que é a resistência insulínica generalizada e tem o diabetes tipo 3 que é a resistência insulínica cerebral quando você diminui os carboidratos no paciente com Alzheimer a melhora também é absurda a dieta cetogênica você pega um paciente você pergunta assim para a família como que ele estava seis meses atrás ah doutor há seis meses atrás ele dirigia então eu vou fazer ele dirigir de novo o que eu posso prometer que eu vou regredir a doença seis meses e um dos mecanismos é via óleo de coco se você não acredita você lê o livro A Cura do Alzheimer pela Mary Newport N-E-W-P-O-R-T que estava na lista dos mais vendidos no New York Times estava em primeiro lugar a última vez que eu vi então esse livro não chegou ainda em português mas se você ler em inglês você pode entrar no Amazon.com e digitar Mary doutora Mary Newport e ela conta a história do marido dela o Steve que ela desenvolveu eu estive na Alemanha recentemente e ela foi de saúde foi dos Estados Unidos lá dar um curso para a gente lá na Alemanha lá em Baden-Baden sobre esse assunto queremos agradecer mais uma vez a grande audiência que estamos tendo aí inclusive o site da Nutrigenes.com.br está sobrecarregado e não perco essa promoção de 30% em todo o site a pergunta agora é de Camille Enani colocar farinha fibrosa colocar farinha fibrosa linhaça ou berinjela em sucos de fruta ajudam diabéticos a beberem pode ajudar no caso de tratamento diabético isso daí? é eu conheço isso essa conversa popular eu ainda não deparei com estudo mostrando isso mas nada fala mais alto que resultado se você fizer isso no seu paciente e baixar a glicemia eu acho que você deve usar não existe nenhum estudo que eu conheça dizendo que se você pular sem paraquedas é pior do que você pular com paraquedas mas é tão óbvio se você pula uma vez só sem paraquedas você morre se você pula de paraquedas você salva então não precisa fazer estudo a berinjela parece pelas descrições que tem de vários colegas de que ela tem uma ação não só na regularização da glicemia como em normalizar o colesterol eu não vi nunca tenho que falar isso confessar para você eu nunca vi isso no papel escrito em publicações na literatura mas eu já vi tanta gente falando que funciona eu acho que você devia tentar tá bom? Tô lá aí Josimar Galindo de Araruama Rio de Janeiro tem 47 anos assiste a vários vídeos seus procura fazer uma boa alimentação de acordo com o que vem aprendendo com seus ensinamentos ele não é obeso e nem diabético ele pergunta se pode fazer uso de vitamina K2 com enzima Q10 ácido alfa-lipólico sem prescrição e por quanto tempo? é você pode esses são suplementos que não exigem receita médica claro que você pode fazer a vitamina K2 poucos médicos conhecem a vitamina K2 porque ela não existia na época da faculdade de medicina foi só em 2007 que se descobriu a K2 nós médicos aprendemos na faculdade a vitamina K e a gente só achava era K1 existem 23 vitaminas K não precisa ter uma ideia 23 vitaminas que a gente chama e a maioria dos nossos nossos colégios conhecem um só que é a vitamina K que é a K1 que não é a que você está se referindo a K2 que você está falando ela pega o cálcio que está na horta que está na carótida que está no coração que está na válvula e leva para os dentes e leva para os ossos então a vitamina K2 ela é uma vitamina que trata a osteoporose e trata a doença cardíaca entendeu? e trata a atrasclerose então ela sempre faz bem sempre faz bem enfim a melhor fonte dela é o nato a soja eu não recomendo soja no Brasil porque além de ser transgênica é um alimento não muito saudável mas quando você fermenta a soja é um dos produtos tem vários produtos pode ser o miso pode ser o tempeh mas o que eu estou me referindo aqui é o nato então você tem o nato o nato é a substância na humanidade que eu conheço mais líquido vitamina K2 e além disso ele é rico em uma substância chamada natoquinase que não deixa o seu sangue coagular então uma das fontes você faz uso de nato aliás é o que o japonês faz café da manhã almoço e chantar a K2 que você encontra para comprar na sua massa de manipulação elas são provenientes do nato então um jeito é você comprar a K2 e fazer uso dela o alfa-lipóico também não tem problema nenhum é um coringa ele é um ele é anfifílico ele é hidro e lipossolúvel ele entra em qualquer lugar e ele tem ações as mais variadas do corpo então isso também é uma boa coisa você fazer uso do alfa-lipóico outra pergunta aqui já indo para a reta final doutor Lair Ricardo Mikeias Passos ele é médico no Rio de Janeiro qual é o valor da acarbose glucobei no tratamento do diabetes pois é a acarbose é uma substância que iniba a alfa-glicolase não glicosidase a alfa-glicosidase é uma enzima que quebra o amigo então é assim no vegetal uma molécula de glicose outra molécula outra molécula outra molécula forma uma cor chamada amido um dos modos de quebrar o amido é com a alfa-glicosidase a acarbose ela se junta nessa enzima alfa-glicosidase e impede essa enzima de quebrar o amido o amido fica amido resistente então ele não é absorvido e ele vai para o destino só que ele vai ser fermentado e produz gases esse é o único problema então você vai para uma festa você sabe que você vai comer o bolo na festa uma festa de aniversário você tem que comer o bolo você toma um comprimido de glucobeio que tem aí 50, 100 miligramas que é o produto comercial que ele falou aí o princípio ativo é a carbose aí você aquele bolo que você vai comer na festa não vai ser absorvido ele vai passar direto vai para as suas fezes o único efeito colateral que existe são os punos porque você vai ter muito gás você aguenta tanto segurar os punos o resto vai tudo bem tá bom? ok queremos agradecer aqui a nossa audiência a nossa última mensagem aqui dos nossos patrocinadores mais uma vez academia lá em Ribeiro ponto com ponto BR para você que é médico para você que é público leigo com uma super promoção aí para você que está nos assistindo 12 pagamentos sem juros você pode ter acesso a todos esses 40 anos de pesquisa do médico doutor Lair Ribeiro tanto para o público médico como para o público leigo com informações atualizadas todas as semanas e você também pode acessar o novo site do doutor Lair Ribeiro www.lairribeiro.com.br já está disponível o kit de 3 DVDs do tema diabetes você está assistindo aqui perguntas e respostas em nível genérico e nesses 3 DVDs você tem o assunto avaliado de forma profunda pelo doutor Lair Ribeiro e também nesse mesmo site pelo telefone 011-3889-0038 você que é médico já pode se inscrever no curso sobre câncer que será dado pelo doutor Lair Ribeiro no dia 29 e 30 de abril e também no dia 1º de maio e para você que está acessando aí o site da Nutrigênese todo o site hoje com 30% de desconto para que você possa aproveitar todas as promoções em suplementos de excelente qualidade suplementos premium doutor Lair a última rodada de perguntas aqui temos apenas praticamente 5 minutinhos a Eliana Santos Silva ela é médica em Curitiba pela hemoglobina glicada pode-se determinar os níveis de açúcar no sangue? é razoavelmente quando você tem uma hemoglobina glicada ou ricosilada em torno de 5% significa que você está operando mais ou menos com 80mg por decilitro de glicemia se você tem uma de 6 você está em torno de 120 se você tem uma de 7 está em torno de 150 porque o que acontece é o seguinte o paciente para enganar o médico o que ele faz? faltam 3 dias para ele ir no médico ele para de comer açúcar aí vai lá faz a glicemia está normal quando você faz a hemoglobina glicada ele não pode te enganar porque ela vai te dar os últimos 2 semanas na realidade os últimos 3 meses mas principalmente as últimas 2 semanas e é um exame simples que você faz e diz olha a pessoa está com hemoglobina glicada ou ricosilada de 6 significa que ela está vivendo em torno de 120 micrograms por decilitro de glicemia então te dá uma ideia se essa pessoa está caminhando para o diabetes ou não a Cláudia dos Santos ela é do Espírito Santo como podemos saber se um paciente recebendo insulina ainda tem capacidade de gerar insulina do próprio pâncreas é muito simples isso é uma boa pergunta a insulina antes de sair do pâncreas ela chama pró-insulina a pró-insulina é uma cadeia de insulina A e insulina B ligado por um peptídeo de conexão chamado peptídeo C que liga assim essa é a pró-insulina então a pró-insulina na hora que ela vai ser liberada ela esse peptídeo C é desligado a insulina vai para o sangue e esse peptídeo C também vai para o sangue então se eu tenho um paciente recebendo insulina eu quero saber se eu vou poder desmamar ele da insulina eu meço o peptídeo C dele no sangue se o peptídeo C dele no sangue estiver acima de um miligrama por um ml isso significa que ele tem reserva o suficiente e que provavelmente o meu desmame vai dar certo se o nível de peptídeo ser o sangue é muito baixo muito menos de um miligrama por ml significa que as filhotas de Langer já morreram e não tem jeito de eu desmamar ele da insulina então é um jeito de eu determinar se eu vou poder fazer esse paciente voltar a não usar mais insulina porque o paciente que usa insulina ele caminha para deteriorar cada vez que ele vai ao médico ele tem que aumentar a dose de insulina se você que está nos assistindo você usa insulina e a do diabetes tipo 2 e já usando insulina você sabe o que eu estou falando cada vez que você vai você engordou mais porque insulina engorda insulina envelhece e cada vez que você vai você precisa tomar mais tem que aumentar a dose porque vai ficando resistente insulina causa resistência à insulina então o que eu gostaria de concluir aqui é o seguinte que insulina causa diabetes põe isso na cabeça eu sei que fizemos esse ciclo todo tem uma hora e meia que nós estamos falando mas na realidade é isso então a insulina é a causadora do diabetes põe isso na cabeça que é a resistência à insulina eu vi uma satisfação muito grande ter aqui passado essa hora e meia com você espero que tenha sido útil como o Fernando falou aí se você quiser aprofundar eu tenho 4 horas esses 3 DVDs dão mais ou menos 4 horas de material riquíssimo aprofundado para você assistir e assistir de novo de novo de novo e poder captar isso e esse curso de câncer que nós vamos dar no final de abril princípio de maio ele tem duração de 3 dias das 9 às 18 horas ele é aberto para profissionais de saúde se você é nutricionista você é dentista você pode fazer o curso e lá não só mostra toda a fisiopatologia do câncer mas mostra também uma vez diagnosticado para quem qual a conduta que vai tomar e principalmente como é que você pode se prevenir porque hoje se você vai viver mais de 75 anos 1 em cada 3 mulheres vai ter câncer 1 em cada 2 homens vai ter câncer o questionamento é você? bom isso vai depender de você agora porque esse é um tratamento é uma abordagem a longo prazo tem que aprender a se prevenir disso porque eu posso garantir para você que eu não vou ter câncer porque eu tomo todos os cuidados necessários se eu ouvir falar que o Laí está com câncer é mentira tá bom? pode falar que é mentira porque não tem jeito isso que eu ensino eu pratico em mim tudo que eu ensino para você tudo que eu falei aqui eu pratico em mim e na minha família evite o mal faça o bem viva a sua vida extraordinariamente até a próxima ok Brasil ok mundo muito obrigado pela sua audiência nós teremos um próximo encontro no novo Hangout com o Dr. Lair Ribeiro daqui aproximadamente 45 dias fiquem atentos aí no Facebook oficial do Dr. Lair Ribeiro queremos agradecer faltam apenas Dr. Lair Ribeiro 1741 perguntas para serem respondidas nosso tempo logicamente é limitado mas devagarzinho a gente vai respondendo agora quem é assinante da Academia Lair Ribeiro tem acesso a todas essas respostas aí exclusivas gravadas pelo Dr. Lair Ribeiro muito obrigado Brasil muito obrigado mundo até o nosso próximo encontro Obrigado por assistir O que é isso?